Música Número 11 do Zedeu Deus do Impossível E você vai dando glória aí ao Senhor Porque Ele é poderoso nessa noite Pra mostrar vitória Aleluia, deixa o fogo arder no seu coração Essa noite não será diferente das demais Deus está no controle da situação Aleluia, aleluia Música Quem é que pode mudar a sua vida Chiratrizar todas as vidas Transformar o meu viver Música Mesmo que pareça impossível Cria-se Deus, pois só Deus é possível Para tudo mal vencer Música Mesmo que pareça acabado Mesmo que esteja tudo errado Ele conserta tudo pra você Música 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 Porque todo poder está em suas mãos Música 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 Música